Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859. Pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter no www.twitter.com.br e também pelo nosso Facebook www.facebook.com.br. Participe com a gente. O dia 20 de novembro representa um importante momento da história no Brasil. A data lembra a morte do líder Zumbi dos Palmares, que lutou pela libertação dos negros escravizados durante o período colonial. É considerada uma referência para a população afrodescendente e dedicada à reflexão sobre o racismo e a inserção do negro na sociedade brasileira. Segundo o IBGE, em 2010, dos 191 milhões de brasileiros, cerca de 15 milhões se declararam pretos e 82 milhões como pardos. Juntos, somam mais de 50% da população do país. Somos, sim, o país da miscigenação das cores. Um Brasil que tem zumbi como um herói. Diante desse cenário, como eliminar o racismo e viver, de fato, a igualdade racial para valer? Hoje, vamos conversar sobre essas e outras questões com as nossas convidadas. Mônica Oliveira, diretora de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E a professora Neide Rafael, da Gerência de Educação Básica do Plano Piloto e Cruzeiro, aqui no Distrito Federal. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Olha, antes da nossa conversa, nós vamos assistir a um trecho do programa da TV Brasil Caminhos da Reportagem. Negros no Brasil, Brilho e Invisibilidade. Acompanhe. Pela primeira vez em 123 anos de abolição, o número de brasileiros que se declara preto ou pardo superou de brancos. Somos um país miscigenado, mas somos também um país cada vez mais negro. Ao contrário do que pensavam intelectuais do século passado, o branqueamento da população não aconteceu. Assim como não aconteceram políticas públicas de inclusão de descendentes de escravos. Ainda no século passado, o abolicionista Joaquim Nabuco alertava. Não basta extinguir a escravidão. É preciso acabar com a sua obra. Quem ouviu? O Brasil avançou. Lá no topo, quem chega garante. Um Brasil plural, que respeita a diversidade racial, é um Brasil vencedor. É um Brasil melhor. Existe um problema racial no Brasil e isso está começando, a gente está ultrapassando o mito da democracia racial. Nós ganhamos ao admitirmos essa dívida, essa pouca presença do negro em vários espaços da sociedade, no mercado de trabalho e na universidade principalmente. Meu sonho é que eu possa, daqui a mais alguns anos, ter comigo, lecionando comigo, tendo como meus colegas, muitos professores vindo de origens humildes e uma boa parte deles afrodescendentes. Essa luta não desanima. Ela está no sangue. Nós estamos acostumados a lutar. O preconceito não constrói uma boa convivência e esse mundo hoje precisa dessa boa convivência para se reduzir a violência, para se reduzir a intransigência, intolerância, etc. São várias as questões que nós podemos abordar, tanto da mulher, do negro, do índio, da pessoa em si, que merece e tem que ser respeitada para que você possa ter um país melhor. A sociedade só vai ser melhor na medida em que nós respeitamos as diferenças. Onde você guarda o seu racismo? A pergunta, que já foi tema de uma campanha contra a discriminação racial, ganhou resposta também do pesquisador Alberto Carlos Almeida. Ele tentou compreender a cabeça do brasileiro e mostrou cientificamente que o racismo ainda é um problema no Brasil. A metodologia é simples. Ele viajou todo o território nacional com um cartão de fotos de brasileiros. Todos homens, vestidos da mesma forma. A única diferença, o tom de pele. Nós perguntamos qual daqueles ali parece ser um criminoso, qual parece ser o mais inteligente, qual parece ser o mais educado, qual é que é o advogado, qual é que é o engraxate. O que nós fizemos foi uma pesquisa clássica, não na metodologia da medição de racismo, mas na metodologia quantitativa, uma pesquisa estatística com amostra. E fizemos a pergunta, digamos assim, na maneira correta. Qual é a maneira correta? A maneira indireta. Você não pergunta diretamente se a pessoa é racista. É claro que ela vai dizer que não. Você pergunta indiretamente, mostra fotos, pede para dizer qual a pessoa não sabe ali que está sendo pesquisada sobre isso. O resultado final foi um resultado que demonstra com toda clareza que o brasileiro é racista. O brasileiro vê negativamente as cores mais escuras, as pessoas de pele, de cor de pele mais escura e vê positivamente os brancos. O Brasil é esse país, que 98% da população acha que existe racismo no Brasil. E quando você pergunta se você é racismo, 95% da população diz que não é racista. Então, o Brasil é esse país, desse chamado, entre muito, entre aspas, racismo cordial. Ou seja, todo mundo reconhece que existe racismo, mas ninguém reconhece o racismo em si mesmo. Então, nessa hora, a gente pensa assim, o racismo está no policial. As imagens de descaso do Sistema Único de Saúde são bem conhecidas por todo o Brasil. Os números do IBGE mostram que entre os mais afetados pela falta de atendimento estão os negros. Para cada cinco brasileiros que procuram atendimento no SUS, um desiste mesmo precisando de socorro. E é justamente a população negra a que mais deixa de procurar atendimento. Entre os negros, três em cada dez desistem de ir ao médico, mesmo necessitando mais que o dobro dos brancos. Os programas de saúde da população negra, apesar de todas as evidências que estão presentes dentro do relatório, que mostram o menor acesso ao sistema, que mostram, pelo menos, a hipótese, a forte hipótese da vigência de um racismo institucional operando dentro do sistema de saúde, parece que nada disso é levado em consideração quanto das políticas. Os números da saúde pública são especialmente desanimadores para a mulher negra. Quatro em cada dez jamais fizeram uma mamografia, quase o dobro das brancas. E entre as mulheres negras com mais de 25 anos, duas em cada dez nunca fizeram um simples exame preventivo. Vamos falar mais diretamente da ginecologia. Não há hospitais suficientes para fazer um ambulatório decente de ginecologia, para fazer um acompanhamento mamográfico e outras coisas mais. E quem é que recorre ao SUS? Esse tipo de senhoras, as senhoras negras. Médica ginecologista e advogada. Doutora Berenice é filha de um cozinheiro e uma copeira de hospital. Conta que o contato com a medicina foi ainda na infância, nos corredores do hospital. Com uma experiência de 34 anos de formada, muitos dedicados ao serviço público, doutora Berenice garante que é a mulher quem mais sofre com o que ela chama de descaso do atendimento de saúde pública. Esse descaso que o governo tem, que os governantes, quem quer que seja, tem com essa situação da negra no Brasil, isso é um racismo institucional. Como é que você vai ter numerário para poder especificar as patologias que ocorrem na mulher negra se você não tem numerário, se você não tem catalogação? Torna-se a mulher negra invisível. Aliás, a etnia nossa é invisível. O povo ainda não nos vê. Não adianta a lei áurea, não adianta essas leis todas que seguram o SUS e outros atendimentos mais, que o negro continua no Brasil a ser um ser invisível. Bem, passados 100 anos aí da abolição da escravatura, Mônica Neide, queria saber primeiro, Mônica, você que é do governo federal, da CEPI, que lançou há pouco tempo uma campanha, Igualdade Racial é para Valer, O que se pretende com isso? Tirar da Constituição, do que está no papel e fazer valer na prática? É isso? É exatamente isso. A campanha foi lançada em março de 2011, logo após a ministra Luísa Barros assumir a CEPI, assumir o Ministério. E o objetivo da campanha é convidar, interpelar instituições várias, tanto instituições do setor privado como instituições públicas, a se engajarem na luta de enfrentamento ao racismo e se engajarem em ações de promoção da igualdade racial. Ela é uma campanha que tem um slogan bastante leve, que é uma campanha que tem tido uma grande aceitação, a ideia de fazer valer, fazer valer a lei, fazer valer o direito, fazer valer as possibilidades das pessoas serem iguais, de que a gente possa construir uma sociedade brasileira mais igual, mais justa, e que permita, e que conceda oportunidades iguais a todos. Professora, a senhora que trabalha com essa questão dos direitos humanos, por exemplo, no ambiente escolar, é uma saída para tentar acabar, para tentar reduzir, combater esse racismo que ainda está impregnado no brasileiro? Bom, a educação, ela é uma ferramenta fundamental nesse país. A educação para os negros no Brasil, ela foi negada desde 1839, já tinham leis que proibiam, né, é esse negro ter direito à escola, à educação. Entretanto, nesse momento, nós temos que fazer uma reflexão. A escola, como diz Paulo Freire, é uma escola para todos. Só que a nossa escola brasileira, ela não é para todos. A escola brasileira, ela tem um formato, que eu diria que o formato da educação brasileira foi para lords, né, até pelas questões com que esse país aqui foi invadido e quem veio para o Brasil pensar a cultura nacional. Então, nesse momento, quando se fala de racismo, há de se ver algo fundante, que é você ter a negação do outro. E essa negação do outro ser humano, fundamentalmente, se dá dentro da escola, de uma maneira errônea. Por quê? Você não sente o outro, você não se apropria do outro. Nós vimos na reportagem que abre esse programa, de uma maneira muito interessante, a doutora Berenice colocando como está o sistema de saúde. E o sistema de saúde hoje, para a mulher negra, para a população negra, é uma dificuldade. Mas, principalmente, para a mulher negra, ela se dá na medida que o toque não existe. Quando as nossas meninas, né, que têm um índice enorme de gravidez precoce, quando elas vão fazer o pré-natal, é constatado que nos diferentes espaços de saúde do nosso país, elas não têm o toque. Seria a escola o primeiro lugar para que isso acontecesse, esse momento, essa abertura, professora? Sim. Eu vejo a escola como um espaço digno de humanização. Entretanto, esse espaço, ele é constituído de múltiplos seres humanos. Se esses seres humanos não estiverem, né, preparados para essa humanização, sem esse preconceito, sem essa discriminação, sem esse racismo velado, o que é pior, essa escola, ela tem aí uma reprodução que nos traz muita preocupação. Exemplificando, em 2003, o presidente, então, o presidente Luiz Inácio da Silva, ele sanciona a 10.639, barra 03, artigo 26A da LDB. Nós não estamos inventando uma lei, nós estamos falando da lei de diretrizes e bases que regem a educação nacional. Até hoje, a nossa dificuldade para essa implementação, ela é enorme. É aí que vem esta campanha que entra com os estados, municípios, governos. Todo governo precisa se engajar, né, Mônica? Exatamente. Nesses quase dois anos de campanha, a campanha que foi lançada em 2011, nós temos adesões de diferentes instituições, né, nós temos adesões de instituições como Correios, que tem lançado selos comemorativos sobre personalidades brasileiras, né, que tem feito campanhas trabalhando com seus funcionários, com os carteiros, tal, levando esse slogan de que a igualdade racial deve ser para valer para o Brasil inteiro. Então, hoje, a campanha Igualdade Racial é para Valer tem mais de 20 instituições envolvidas, né, e com diferentes ações, né, nós costumamos dizer que ela não é uma campanha só de comunicação, ela é uma campanha também de gestão, porque, além das peças de comunicação, ela inclui ações de valorização dos funcionários negros dessas instituições, a possibilidade de ações afirmativas para esses funcionários, ações que trabalham sobre reflexão sobre como o racismo se dá, isso que o professor Marcelo Paixão cita no vídeo, que é o racismo institucional, como é que esse racismo institucional se dá? Como é que o racismo se reflete na atuação dos profissionais dessa instituição, entre si, as chefias com os empregados e no atendimento ao público usuário? Então, a campanha Igualdade Racial é para Valer, ela tem buscado trazer essas instituições para esse campo da reflexão, da sensibilização... A Ordem dos Advogados do Brasil aderiu na questão dos direitos, né? Sim, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, um exemplo com a Caixa, né, que é a inclusão do quesito cor no programa Minha Casa Minha Vida, para que a sociedade e o próprio governo possam tomar conhecimento. Este programa está atendendo a população mais necessitada, já que 90% do déficit habitacional do Brasil é população negra, zero a três salários mínimos, né? Então, a campanha tem aí uma grande flexibilidade do ponto de vista de como ela pode ser assumida pelas instituições, né? E tem trazido resultados muito interessantes, né? Tem contribuído para visibilizar essa problemática, quando a doutora Berenice, né, ela traz a afirmação de que o cidadão e os cidadã negros ainda são invisíveis diante de grande parte da população brasileira, a campanha busca romper com essa invisibilidade, né? Trazer para o nosso cotidiano esse problema e como é que ele pode ser enfrentado. Então, só para a gente entender a campanha, Mônica, é uma campanha onde uma entidade tem que se engajar, o governo estadual, o governo municipal, e dentro deste engajamento, ela tem que definir uma ação prática para combate ao preconceito, à desigualdade, ao racismo. Exatamente. A instituição interessada, ela assina um termo de adesão à campanha com a CEPIR, né, que formaliza a adesão da instituição à campanha e este termo é acompanhado de um plano de trabalho. Então, quais são as ações que essa instituição vai desenvolver para o enfrentamento ao racismo e para a promoção da igualdade racial? Sempre com este duplo olhar, um olhar para dentro da vida institucional e um olhar para fora, para a relação com o usuário, com a sociedade. Bem, antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós vamos assistir a mais um trecho do programa da TV Brasil Caminhos da Reportagem Negros no Brasil, Brilho e Invisibilidade. Violência, pobreza, exclusão e superação. Estas palavras, nesta ordem, são bem conhecidas da assistente social Sheila Dias. O primeiro contato com elas foi ainda na infância. Há 27 anos, a mãe de Sheila veio tentar a sorte no Rio de Janeiro, fugindo das agressões do ex-marido. Seria o fim da violência doméstica, mais o início de uma fase de exclusão e pobreza. Fiz um barraco de madeira. Eu saía por aí pela rua pedindo. Eu ia para a feira vender as coisas, vender cabide, vender... Eu vendia cloro na rua. Aos 12 anos, Sheila já era empregada doméstica. Eu também segui o mesmo passo da minha mãe. Eu também fui empregada doméstica, trabalhei muito tempo em casa de família. E... Eu achava que aquele lugar, mesmo eu não me conformando, mas eu achava que aquele era o lugar que me cabia. 60% das trabalhadoras domésticas do Brasil, ou seja, 6 em cada 10, são negras. O dobro do número de brancas. Os indicadores do mercado de trabalho são especialmente ruins para as mulheres negras. Uma em cada 5 trabalha como empregada doméstica. O mesmo percentual que nós tínhamos em 1872, quando pegávamos os dados das mulheres que eram sujeitas ao regime escravista. Então, acho que a gente tem vivenciado um movimento de ampliação dessa reflexão, mas ainda é insuficiente para reverter esse quadro. Então, trazer essa temática e desnaturalizar a posição da mulher, e a posição minoritária da mulher e da mulher negra no mercado de trabalho é fundamental. Sheila se manteve na faculdade fazendo faxina. Concluiu o curso e recebeu duas propostas de mestrado fora do país. Decidiu continuar os estudos no Brasil. Eu até falo, assim, hoje, nos lugares onde eu vou palestrar, para onde as pessoas me convidam, eu falo que eu sou um milagre da minha família. Eu sou um milagre da minha mãe. Porque quando eu quis desistir, ela nunca deixou. Nunca deixou. E eu hoje consigo entender que, para que ela não tenha deixado eu desistir, algumas pessoas da minha família tiveram que se sacrificar por isso. Ela foi a que mais se sacrificou. Porque era uma renda a menos, né? Alguém tendo que só estudar, alguém que tinha que passar mais tempo estudando do que trabalhando, era uma renda a menos. Para os irmãos, não foi sacrifício. Com a entrada de Sheila na universidade, a discussão racial deixou de ser um tabu dentro de casa. Por que tem que ser assim? Mas Sheila entrou na faculdade e mostrou para a gente que a gente tem que encarar que ninguém é melhor do que ninguém. Eu trabalhei no aeroporto, ali no Santo Dumont, e eu ficava observando ali que passavam só os pilotos, as comissárias, né? E só tem pessoas brancas, né? Tu não vê um piloto de avião ou uma comissária negra. É raro, assim, se você chegar a ver... Pelo tempo que eu passei lá, eu não vi. Agora você vê as pessoas negras na faxina, né? Trabalhando ali, limpando o chão. É comum eu chegar, né? Em algum lugar, assim... Ah, você é a moça do buffet? Sabe? Você é a que vai trabalhar na cantina? Olha, qual o seu nome? Deixa eu botar o seu nome aqui na lista, que o pessoal do serviço entra pela porta de trás, entra lá pelo lado. E aí eu falo, não, eu sou a Sheila Dias. Tá, mas e? Aí eu, não, eu vim só palestrante. Ai, me desculpa, você é palestrante. Você é a pesquisar? Ai, me desculpa, não foi minha intenção te ofender. O assunto mais delicado aqui é o casamento interracial. Elaine fala sobre as dificuldades de formar uma família com um marido branco. Ah, ela é diferente, né? Ela é escurinha, ela é... Ela é dura, né? É, como é que... Ah, quando eu fiquei grávida. Como é que você teve o coragem de fazer filho em uma garota com cabelo duro? Eu escutei isso. Quando eu ia na minha casa, assim, pegar alguma informação de alguma coisa, achava que ela era até empregada, né, Luzia? Não era nem... Não era nem esposa. É. Entende? Mas não é que eu deixava passar isso. É que é aquilo que você está falando. A discriminação, às vezes, faz até as pessoas pensarem assim, né? Apesar das dificuldades, o casamento interracial vem aumentando no Brasil. Passou de 15% em 1995 para quase 24% dez anos depois. O casamento interracial faz parte da agenda da luta antirracista. Ele era proibido nos Estados Unidos, da Lei de Crown, ele era proibido na África do Sul do regime do Apartheid. Então, a luta pelo direito dos indivíduos se relacionarem livremente é parte de uma agenda histórica da humanidade pela liberdade e faz parte de um direito inalienável dos indivíduos se encontrarem. Estamos de volta, estamos de volta. Aqui é caixão lacrado, arrombando a sua porta. De volta como a praga, estou de volta aqui no rap. Cheio de informação, pra você que nunca esquece. Direto de Salvador, Bahia, Brasil. O bairro da Liberdade tem 23 mil habitantes e é o segundo maior de Salvador. Ganhou fama de ser o maior bairro negro do Brasil. É um aglomerado de casas, becos e problemas. Como em qualquer bairro pobre do Brasil, onde falta quase tudo, é a violência o que mais preocupa. Quem sobe a ladeira do Curuzu hoje é o rap. O ritmo pediu licença ao mais belo dos belos, o Ilê Aê. Deixou a alegria do mais antigo bloco do Carnaval de Salvador pra trás. A letra aqui fala da miséria, da corrupção, do desemprego, da violência. Gil Cimar e Josimar, os MCs Pequeno e Billy, também querem cantar Outra História da Liberdade. É por um fio onde duas torres já caiu. É por um fio, é por um fio. Por um fio, já estive por um fio. Nós estamos com tanta miséria que a gente vai passando. O sistema faz o estrago do começo ao fim. Essa luta é nossa, não podemos desistir. É a família sofrendo, perdendo um filho por causa do crack. A outra família perdendo um filho porque é ladrão, porque virou ladrão. É a outra perdendo o filho porque o filho não teve oportunidade de uma vida melhor. Não teve emprego, não teve condições de fazer uma faculdade. Aí a minha inspiração vem da rua mesmo. Faculdade e rua. Caixão Lacrado é o nome do grupo. É muita miséria, muito sangue. Então, achei de acordo colocar esse nome porque tanto é a miséria que eu vejo. Nós que vivemos aqui na comunidade, não só nessa como várias outras comunidades, não falo só de Salvador, falo do Brasil em um todo. Estamos a mercer de quase tudo, baseado no crime. MC Billy canta também para superar a dor. Perdeu para o crime um dos irmãos que foi barbaramente assassinado. O fato do que aconteceu foi que aqui mesmo, no pé da ladeira ali em cima, ele foi brutamente assassinado com nove tiros de 45. E um desses nove tiros o pé furou para o pulmão e ele veio a falecer. Demos socorro e tal, mas não teve jeito. Se o cara não for firme mesmo, não for firme, não tiver a fé dele mesmo ou própria, o cara é que entra de cabeça. É muito fácil você entrar para o crime, para o tráfico de drogas, é muito fácil. O crime não compensa. O crime não compensa ou morte, ou cadeira de roda, ou cadeia. Não existe seguro desemprego para quem trabalha no crime. Em números absolutos, o Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Segundo dados da ONU, são 22 mortes para cada 100 mil habitantes. Mas esse triste primeiro lugar pode ser ainda pior. Se considerarmos apenas os jovens negros de 18 a 24 anos do sexo masculino, o número de assassinatos é de 150 casos para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, esse número é 15 vezes maior que nos Estados Unidos e 5 vezes maior que na Colômbia. Nós temos sido muito tolerantes em relação à violência. Talvez porque nós como país, talvez porque as principais vítimas são jovens e são jovens pobres e negros moradores de favela e periferia do Brasil. Em alguns estados e algumas unidades da federação, a diferença das razões de mortalidade de negros e brancos chega a mais de mil por cento. Paraíba, Bahia, Pernambuco, Ceará e mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, as razões são absurdamente altas. Isso não é um problema de polícia, isso é um problema de saúde pública. Nós brasileiros, nós temos tolerado as mortes brutais, as mortes violentas, porque de uma certa forma elas não ocorrem. Dentro das nossas famílias, elas não ocorrem com jovens de classe média, brancos para quem o Brasil investe no seu futuro. E é necessário que os esforços do poder público para conter esses genocídios sejam adotados imediatamente sobre o risco das autoridades do Brasil serem um dia ou em pessoa ou moralmente condenadas por crime contra a humanidade. Bem, a gente volta nesse segundo bloco e eu vou começar fazendo uma pergunta de quem está acompanhando a gente e que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de assistir. É a Andrea Firmino, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, o Brasil é um país racista sim. Prova disso é a admiração de todos pelo fato de um negro ter assumido a presidência do Supremo Tribunal Federal hoje. Será que isso um dia será um fato comum? Negros assumirem cargos importantes nesse país? Gostaria de começar pela senhora, professora. Que é quem forma, que é quem começa tudo isso. Isso. Hoje, para nós, na verdade, é um dia de uma referência muito importante sim. Porque o ministro Joaquim Barbosa, ele assume um espaço, uma pasta muito importante. Por que é importante a gente falar dessa assumição de cargo do ministro? Porque dentro do contexto escolar, ele passa a ser uma referência. E dentro das nossas escolas, nós precisamos todos os dias de enormes referências. O nosso currículo, ele é tão invisível quanto o nosso alunado negro. E principalmente esse alunado que vem da periferia. Esse menino que chega às nossas escolas da periferia, ele vem com uma carga de racismo institucional tão grande quando lhe é negado dizer a ele, simplesmente, faça vestibular na UNB pelo sistema de cotas. E, às vezes, esse menino não assume esse sistema de cotas porque a sua autoestima está tão aviltada e ele acha realmente que assumir as cotas é diminuição da sua capacidade intelectual. Só que, quem deveria estar fazendo esse trabalho de maneira importante são as escolas de ensino médio do país. No entretanto, esse trabalho, ele ainda é ineficiente. Ontem, quando a presidenta Dilma, juntamente com a ministra Luísa Barros, nos fala desse país sem racismo, nós ficamos pensando, será que todos que estão envolvidos com esse sistema educacional, eles têm o poder da importância desse Estado, através da presidenta da República, através da ministra da SEPI, através do ministro da Educação? Eu, no meu cotidiano, eu diria, infelizmente, não. Mas, Mônica, no caso da criação da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, que aconteceu no governo do presidente Lula, isso começa a dar tentativas de ações para que outros Joaquins Barbosas possam vir por aí? Claro. Com certeza, a criação da SEPI é um marco fundamental, né? Ainda que esse movimento de reconhecimento do Estado brasileiro da existência do racismo tenha começado antes, né? Toda a luta do movimento negro brasileiro sempre foi no sentido de afirmar a existência do racismo e afirmar especialmente a necessidade de combater esse racismo, né? Então, a gente tem ações, por exemplo, nós estamos há 124 anos de abolição. No centenário da abolição, em 88, o movimento negro brasileiro, ao longo do país inteiro, protestou afirmando que isso é a abolição que nunca houve, né? Porque não houve políticas para favorecer a população negra, né? E aí, nos anos 90, quando o governo brasileiro reconhece a existência do racismo e o governo brasileiro teve uma participação destacada na conferência de Durban, que foi aquela famosa conferência que tratou do racismo e de intolerâncias, né? Quando o governo brasileiro foi a maior delegação, uma pessoa do movimento negro brasileiro foi relatora da conferência da ONU, então o Brasil deu um grande exemplo de um país comprometido com mudanças, né? E a criação da CEP veio nessa esteira, né? Durban foi em 2001, a CEP foi criada em 2003, no ano que vem a CEP vai estar fazendo 10 anos. Ao longo desses 10 anos, muitas mudanças têm acontecido, né? Por exemplo, o Rômulo aqui de Paula, o Rômulo de Paula de São Paulo, ele comenta também sobre a lei de cotas, que também é uma ação afirmativa que veio a partir da criação da CEPIR. Ele pergunta, a lei de cotas realmente é necessária ou ela pode provocar mais discriminação? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Então, eu acho o seguinte, só professora, rapidamente eu lhe passo a palavra. A lei de cotas, ela traz a possibilidade de enfrentar algo que nós vimos na fala da Sheila no vídeo. Quando a Sheila diz que no período em que ela era empregada doméstica, ainda adolescente, ela diz que eu acreditava que aquele era o meu lugar. O racismo, esse é um dos efeitos mais perversos do racismo. A pessoa negra passa a duvidar da sua possibilidade de chegar a qualquer lugar. Então, nós não podemos viver tranquilamente numa sociedade onde é o racismo que diz o lugar das pessoas. As pessoas devem ter as possibilidades de decidir o seu lugar na sociedade. O exemplo do Joaquim Barbosa, que a professora Neide destaca, ele é fundamental. O jovem negro precisa enxergar um presidente do Supremo Negro para acreditar na possibilidade de ser outra pessoa, de crescer, de conseguir alcançar seus sonhos. Pois é, e uma coisa dessa família, inclusive, é que a partir dela, a família inteira teve uma mudança de pensamento, de paradigma, de cultura, né, professora? Isso é importante. Pois é, então, a educação para a nossa nação, para o Brasil, é a ferramenta. Ainda falando sobre o sistema de cotas, é emocionante você conviver com estudantes da periferia e hoje eles chegam empoderados, eles não estão mais escolhendo cursos só para frequentar uma universidade. Existe a perspectiva do mercado de trabalho. Então, é muito bom quando um estudante da rede pública de ensino, que tem uma preparação que nós sabemos que não equivale, né, a oportunidade de adentrar nessa universidade, e que ele chega lá e escolhe, eu quero medicina, mecatrônica, engenharia civil, né, relações internacionais, e eles passam. E ao passar, hoje, existe a estatística, né, em que todos os cotistas, eles estão com índice de aproveitamento na média ou superior aos estudantes que vão de carro importado, que só estudam, que foram preparados pelos melhores colégios, e que essas pessoas não podem mais dizer que esse espaço não é para o pobre. Porque o pobre entra e, através do seu esforço pessoal, de toda a sua dignidade humana, ele consegue ficar, e aí é importante dizer que o ficar dói, porque ele não se alimenta direito, ele não tem os livros devidos, né, ele tem uma série de não condições propícias para que um estudante, e aí o estudante negro, pudesse se apropriar da sua condição intelectual. Então, é uma questão de abrir portas para a oportunidade. Isso, e cotas é uma política de reparação, como ela muito bem colocou. E a CEPIR, ela veio para sustentar essas políticas de reparação. Por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial é um estatuto que a gente não vai entrar no mérito da maior ou menor qualificação, mas ele é um instrumento fundamental. Bem, então voltamos ao nosso debate. A professora falava do Estatuto da Igualdade Racial, sancionada pelo presidente Lula. Também foi mais um degrau neste combate ao racismo, nessa possibilidade de mais oportunidades para o negro, com mais educação, mais acesso à saúde. É mais ou menos isso, Mônica? Com certeza, né? O Estatuto, ele é fruto de uma longa luta do movimento negro brasileiro, né? O Estatuto ficou 10 anos no parlamento. 10 anos de negociações, de tensões, de disputas políticas muito fortes, né? E o Estatuto é hoje a principal ferramenta para a atuação da CEPIR, para o avanço nas políticas de promoção da igualdade racial. O Estatuto tem oito capítulos que tratam da saúde e aí o Estatuto, nesse sentido, ele reforça a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que era uma portaria do Ministério da Saúde que toma força de lei a partir do disposto no Estatuto. O Estatuto traz, por exemplo, a possibilidade de cotas nos concursos públicos. Hoje nós estamos dentro do governo federal numa intensa negociação com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, com vistas à possibilidade de adoção dessas cotas, né? Reforça as ações afirmativas. Então, o Estatuto teve um peso nesse processo da aprovação da constitucionalidade das cotas no Supremo e foi uma janela para chegarmos na lei de cotas nas universidades. Muito debatida no Supremo Tribunal Federal, professora. Hoje temos um presidente negro, primeiro presidente negro. Como é que a senhora vê isso, essa possibilidade de cotas já determinada, defendida pelo próprio Supremo Tribunal Federal? Pois é, agora nós temos um outro momento que vem com a questão das cotas sociais e com as cotas raciais. Mas eu gostaria de me deter à questão das cotas raciais. Ela é importante para que a gente perceba essa população negra excluída, que, através desse sistema de cotas, é o espaço em que ela demonstra toda a sua capacidade, toda a sua forma genial de ser, ser humano. Entretanto, quando esse estudante chega na universidade, ele se depara com questões agravantes que são do nosso próprio sistema educacional. É a questão curricular, e essa questão curricular está diretamente ligada à questão do mercado de trabalho, à permanência desse estudante. Só que, hoje, durante 10 anos, nesses 10 anos, nós temos resultados que podemos dizer afirmativos. Porque são resultados de cunho pessoal, de esforço pessoal. Novas trajetórias. Novas trajetórias. Então, não se pode mais dizer que a estudante, ou estudante negro, da margem, da periferia, ele não tem condição de acompanhar todo o processo de metodologia educacional. Muito pelo contrário. E aí, a universidade brasileira ganha com essa inserção dessa cultura do diferente. Porque se a universidade é o espaço de transformação, mas de uma transformação, de manutenção, de conhecimento, nós não podemos dizer que lá o único conhecimento que ela estabelece é o verdadeiro. Eu queria só aproveitar que a gente está falando do sistema de cotas. A Mariana Moraes, de Goiânia, Goiás, ela pergunta o seguinte, é possível mudar o racismo com leis? Este não é um problema que está dentro da cabeça das pessoas? Como mudar o psicológico da sociedade? Queria que vocês respondessem rapidamente. Olha, a lei, ela é um mecanismo. É claro que não é possível superar o racismo completamente apenas com a lei. Mas a lei é um mecanismo de uma importância enorme. O fato de, no Brasil, uma pessoa negra discriminada poder acionar a justiça numa situação como essa, isso é muito importante. E a lei também, de alguma forma, ela força a sociedade a repensar as suas posturas. A superação do racismo depende de mudança de comportamento. Quando a professora no vídeo diz que 98% aceitam que existe racismo, mas 95% não se assumem como racista, isso é uma situação de esquizofrenia na sociedade brasileira. Você tem racismo, mas não tem racista. O racismo está no outro o tempo inteiro. E aí, a lei por si só não resolve, com certeza, mas a lei é um mecanismo fundamental. Ela faz com que as pessoas pensem duas vezes, porque o dano do racismo, ele é muito profundo. E aí, não é justo que a pessoa ou a instituição não seja responsabilizada. É parar para pensar, professora? Bom, tanto o racista, ele sofre muito. Porque eu percebo que o racista, geralmente, é aquele que não se reconhece e não se vê. Eu vejo que uma das questões que poderá auxiliar de forma educacional esse não racismo é você não negar o outro e se ver no outro. Porque no nosso país, quando você vai discutir quem é negro, quem não é, é bastante complicado. Porque o fator de você ter mais ou menos melanina não quer dizer que você não seja negro. Existe aí uma história familiar que essa história familiar, ela não quer ser contada. E o Brasil, ele não quer se assumir enquanto negro. Ah, olha só, até a Ruth Maia, lá do Rio de Janeiro, pergunta uma coisa dentro disso que a senhora está falando. Meu filho tem três anos, negro, disse que não ia brincar com amiguinho porque ele era preto escuro. Essa consciência racial não tem que vir a partir da escola? De onde deve ter partido essa ideia dele? Pois é. Nenhuma criança nasce racista, não é assim? Então, hoje se discute muito na educação infantil quais os mecanismos, quais as metodologias, quais as ações que nós vamos trabalhar de maneira educacional e se apropriando de um currículo não racista. Se essa criança, que não quer brincar com o amiguinho, e aí é uma coisa muito interessante na hora da rodinha, que é uma coisa básica na educação infantil, você não quer segurar a mão do outro, você acha que ele não quer segurar a mão do outro por quê? Porque essa criança, ela não está se relacionando principalmente com o diferente, né? Na sua casa, tem comportamentos racistas sim, né? E a escola tem que fazer qual papel? Assiste uma TV racista. Exatamente. Uma estética racista. E qual seria então o papel da escola? O papel da escola é trabalhar com essa diversidade na condição do direito humano, né? Da valorização. Tem que ser uma coisa de duas mãos, Mônica? Tanto da escola quanto dentro de casa? Como a gente viu naquela família que precisou que uma primeira filha ali doméstica pensasse em mudar de vida e a família inteira acabou estudando, cada um se formando, tendo seu emprego. É mais ou menos por aí? Com certeza, a escola é um espaço fundamental porque é um espaço de socialização, né? Mas a construção da pessoa, ela se dá na convivência familiar, na convivência na escola, com a vizinhança, no assistir TV, né? Então, os meios de comunicação, eles são também ferramentas muito importantes para perpetuação ou para mudança, né? Então, ainda que a escola seja fundamental, é preciso que na convivência nos outros espaços também. A família é um espaço estratégico e a família reproduz também muito, né? Tanto reproduz positivamente como pode reproduz negativamente também. Se os pais não questionam uma postura racista da criança, ela não vai ter uma referência que faça com que ela mude de atitude, né? A tendência vai ser cristalizar o comportamento racista, né? Pode falar, professora. E hoje em dia, ser racista para uma criança branca ou, vamos dizer, com condições para uma criança negra, é bastante um fator complicador. Porque hoje as famílias negras, elas estão sendo instrumentalizadas até os seus filhos, para que a gente consiga acabar com isso de uma maneira mais humanizada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo particular. Eu tenho quatro netos. Dois netos com menos melanina e dois netos com mais melanina. Por quê? Um filho casou com uma mulher branca e um filho casou com uma mulher negra. Entretanto, o meu netinho, Pedro Paulo, de seis anos, ele, quando eu vou visitá-lo, ele fala assim, Vovó, eu sou negro, não sou? Na primeira vez que ele me falou isso, me causou um estranhamento. Porque, com toda essa minha consciência, eu falei, gente, o Pedro Paulo, com seis anos, ele já identifica o que ser negro e o que não é negro. Por quê? Por causa do pai também, por causa da mãe, né? A mãe tem atitudes de direitos humanos, né? De trabalhar a questão da diversidade. Isso faz diferença realmente. Os dois netos que são casados com a mulher negra, você não diz em nenhum momento. A minha neta tem cabelo afro e o meu outro neto também com atitude, postura e comportamento de um menino negro. Aí eu lhe pergunto, é só a escola? Não. A família também, né? Entretanto, existe uma vigilância nossa, para a escola que eles estudam, dessa continuidade. A ponto da vó, eu, chegar na escola de um deles e falar para a diretora da escola. Engraçado, essa escola trabalha com a diversidade. Você tem uma quantitativa enorme de alunos negros aqui. Mas eu não vejo a identificação para esses alunos negros, porque eles pintaram o muro da escola e em nenhum momento você via uma identificação para nós da comunidade negra. Eu fiquei muito feliz. Na semana seguinte, a escola teve uma postura de pintar o muro onde o meu neto se identificaria com os personagens. Então, essa escola que a gente precisa. Agora, infelizmente, infelizmente, isso é um percentual mínimo, porque na maioria, a nossa escola ainda é espaço de racismo, de exclusão. Só para eu fazer uma última pergunta, o Márcio Souza Santos, de Ponte Nova, Minas Gerais, ele disse que vemos que a cultura negra ainda é muito iconizada na sociedade brasileira. Por exemplo, a Ubanda, que é a religião símbolo do Brasil, ainda é muito tratada com preconceito, medo e desconfiança. As pessoas não sabem o que ela significa. Quais as políticas públicas do país para diminuir o preconceito com as religiões de influência africana? Mônica, responda para a gente rapidamente. A CEPIR tem tido uma atuação cada vez mais próxima das comunidades que nós chamamos comunidades tradicionais de matriz africana. Que são comunidades de terreiro, comunidades de candomblé, de umbanda e também as comunidades quilombolas, que são consideradas comunidades tradicionais. A ouvidoria da CEPIR tem acompanhado as denúncias de agressões às casas de matriz africana. Tem tido todo um trabalho com o Ministério da Cultura, por exemplo, no sentido de ter cada vez mais políticas e programas de valorização da cultura negra. Toda a base da cultura negra é uma base das religiões de matriz africana. Então, a música, a dança, as diversas expressões de cultura negra, elas estão fundadas nessa cosmovisão africana que é refletida nas religiões de matriz africana. É lógico que nós temos ainda uma situação de profunda discriminação. Até do ponto de vista da política pública mesmo. Igrejas, templos religiosos, católicos ou evangélicos, têm acesso a determinadas isenções tributárias, por exemplo, que não são concedidas às casas de terreiro, às casas de matriz africana. E a CEPIR tem feito um trabalho, não só de mapear essas comunidades e ver quais são as principais demandas, as principais reivindicações, mas também um trabalho junto aos outros ministérios, para que esses ministérios incorporem políticas que também deem suporte e deem apoio e acesso a direitos. E diante de tudo isso que a gente conversou aqui, sobre oportunidades, desigualdades ainda, conquistas e desafios, eu vou dar para vocês um minuto para que vocês possam fazer as nossas considerações finais. Professora Neide, por favor. Eu sonho com um país onde a educação não seja um privilégio somente para parte dessa população. Eu sonho com um país onde a cultura popular, a cultura negra, ela possa estar inserida no cotidiano da escola. Aonde a escola não exclua o aluno que tenha uma religião diferenciada da não oficial. E que a gente mantenha essa escola como sendo laica. E que esse estudante não tenha vergonha de ser. Ele precisa ser no seu dia a dia. A escola tem que ser espaço de felicidade, de identificação. E mais do que nunca, trazermos esse continente africano para dentro do Brasil. Porque não dá para negar que esse índice de violência que esse país tem que assumir, com esses indicativos horrorosos, advém exatamente da não aceitação do outro. E a nossa juventude negra, ela está sendo exterminada. E eu perguntaria, por quê? Por que matar na raiz algo que não cresceu, não viveu? Ninguém nasce com um revólver na cintura. Ninguém nasce querendo um tênis da moda. Ninguém nasce querendo matar. E infelizmente, esse país não tem sensibilidade para perceber que a escola tem que ser espaço de felicidade. Tem que ser espaço de uma boa convivência escolar. Eu tenho que respeitar o outro, o meu semelhante. O mundo precisa de paz. Mas não essa paz efêmera que a gente fala. Paz para acordar. Paz para criar. Paz para ser. Eu sou. Portanto, eu preciso de paz. Mônica. Eu acho que uma coisa fundamental a afirmar sempre é que o racismo não é um problema dos negros. O racismo é um problema de todos. O racismo é um erva daninha na sociedade que faz com que algumas pessoas duvidem de si mesmas e outras vivam e estejam na sociedade como se tivessem direito a usufruir da ausência de direitos do outro. Então, o trabalho que nós temos desenvolvido a partir da CEPI é um trabalho que considera que para alcançar a igualdade nós precisamos enfrentar o racismo. Então, o chamamento que nós fazemos à sociedade brasileira, a cada pessoa, a cada mulher, a cada homem, a cada idoso, a cada jovem ou mesmo crianças é o problema não é ser diferente. O problema é quando nós transformamos as diferenças em desigualdades. É maravilhoso sermos diferentes. Temos essa diversidade, ter essa riqueza de talentos, de pessoas e tal. Agora, quando a diferença se torna desigualdade, aí nós vivemos um problema. E aí o esforço que nós temos feito enquanto governo federal é no sentido não só de interpelar a sociedade, mas de operar dentro do próprio governo uma mudança. Esse grande crescimento que o Brasil tem vivido ao longo dos últimos 10 anos precisa ser usufruído plenamente por todos e todas. É fundamental que a gente nunca mais ouça alguém como a Sheila disse, eu achava que aquele era o meu lugar como empregada doméstica. As empregadas domésticas, elas são pessoas, elas são cidadãs, elas existem, elas têm direitos. Mas nós precisamos que os jovens negros acreditem que podem ser o que eles desejarem. Nós vamos deixar aqui o espaço do governo da CEPIR. Para você que quiser acessar o site da CEPIR, é www.cepir.gov.br. Bem, o nosso bate-papo infelizmente acabou. Eu agradeço a presença de vocês, professora Neide, muito obrigada. E o Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre igualdade racial. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Mônica Oliveira, que é diretora de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E a professora Neide Rafael, da Gerência de Educação Básica do Plano Piloto e Cruzeiro, aqui no Distrito Federal. Nós agradecemos também a sua audiência. Você pode rever este programa no YouTube, no www.youtube.com.br. E mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, no www.twitter.com.br e também pelo Facebook, www.facebook.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas questões, novas cenas e a gente se encontra até lá. Tchau, tchau.